Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe que este ano foi antecipada por conta da pandemia do novo coronavírus. Vamos saber quais as novidades, como está a adesão em Santa Catarina e qual a importância da imunização, especialmente nesse momento em que enfrentamos a Covid-19. Agora, nossa saúde. E as nossas entrevistadas hoje são a médica infectologista doutora Aline Vitale Grando e Lia Quaresma Coimbra, gerente de imunização da Secretaria Estadual da Saúde. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao programa Nossa Saúde. Obrigada. Nós vivemos um momento de pandemia do coronavírus, logo vai chegar o inverno, a tendência é que aumentem os casos de gripe, e aí a gente vai ter as duas situações ao mesmo tempo, né? Quais os perigos, quais os riscos? Bom, assim, realmente, essa época é uma época que, com a chegada do frio, vem chegando as doenças respiratórias, né? Influenza já é uma doença já conhecida, né? Já todos os anos a gente já tem a campanha de vacinação, e agora com a presença do novo vírus, né? Do coronavírus, então vai dificultar mais ainda, né? Então são doenças respiratórias, né? Depois a doutora Aline também vai comentar. Mas, assim, é muito importante a gente ficar bem atento a esses sintomas, né? São doenças com sintomas muito próximos, muito parecidos, né? E realmente pode confundir. Então, por isso, sempre, é muito importante as medidas de higiene, né? E aproveitar a campanha de vacinação que, contra a influenza, nós temos vacina, né? Do coronavírus, nós não temos. Lembrando que a vacina de influenza, ela não está vinculada ao coronavírus. Então, não vai impedir, né? De a pessoa ter o coronavírus. Mas, mesmo assim, a imunização é fundamental, especialmente nessa época em que a gente tem essas duas situações ao mesmo tempo, né, doutora Aline? Isso, exatamente. Essa época aqui na região sul, com a chegada do inverno, a gente tem um aumento na busca de atendimento nos serviços de saúde. Tanto postos de saúde, quanto unidades de pronto atendimento, muitas vezes esse aumento pode chegar a 100%. E as populações que têm maior risco de adoecer por vírus respiratórios são tanto as crianças, né, quanto os mais idosos. Embora qualquer faixa etária possa estar acometida, né? E isso já é um ciclo que se repete anualmente, né? E aí, como a Lia muito bem colocou, esse ano, então, para agravar esse ciclo, a gente tem um novo coronavírus, causando um grande número de casos, né? E com necessidade de internações, de hospitalizações, que vai somar à necessidade, né, que já é conhecida, né, da rede de saúde, né, nesse momento que já habitualmente tem uma procura maior pelos atendimentos mesmo. Ou seja, agrava a situação já complicada em que nós vivemos, né? Agora, a campanha contra a gripe, ela foi inclusive antecipada este ano, né, começou em março, por causa justamente do coronavírus. O foco nesse primeiro momento são os idosos, né, pessoas a partir de 60 anos de idade e os profissionais da saúde. Como é que está a adesão em Santa Catarina? Sim, então, a campanha do Ministério da Saúde resolveu antecipá-la, né, então, foi o início do dia 23 de março, justamente com esses públicos que tu falaste, né, foram os idosos e os trabalhadores de saúde. Até hoje, nós já temos um panorama dessa, da adesão, né, então, nós já atingimos a meta de vacinação, que era de 90 a mais de 90% desses grupos vacinados, então, nós já atingimos, tanto para idosos como para trabalhadores de saúde. E hoje, teve a segunda etapa e hoje nós já estamos na terceira etapa, né, então, a campanha, ela iniciou dia 23 e foi prorrogada também até o dia 5 de junho, né, então, nós já estamos na última etapa, que vai, então, até dia 5 de junho. Doutora Aline, o foco, né, começou aí com as pessoas de 60 anos de idade, mais de 60 anos de idade, profissionais da saúde, mas é importante que todos se vacinem, correto? Justamente pensando nessa situação em que nós vivemos de pandemia do coronavírus, até para poder diferenciar uma doença da outra, é isso? Isso, a vacina, ela não tem restrição para ser aplicada, né, em nenhum tipo de, nem uma faixa etária, nem um grupo populacional. Em teoria, qualquer pessoa pode receber a vacina contra influência, né, a questão é que a campanha do Ministério da Saúde, hoje, né, como, e o Estado segue essas recomendações, né, como a Lia colocou, é, prioriza grupos mais vulneráveis, né, então, as vacinas não estão disponíveis para todas as pessoas de todas as faixas etárias, é para algumas faixas etárias e para algumas populações que têm maior risco de adoecer, de adoecer com gravidade e de transmissão, né, como os profissionais de saúde, mas essa é uma vacina que ela é segura para qualquer pessoa, né, então, eventualmente, se a pessoa, né, se tiver condições, né, de fazer essa vacinação, muitas empresas fornecem para os seus funcionários, mesmo aqueles que estão fora de grupo de risco, ou a pessoa também, eventualmente, pode buscar na rede privada, né, a rede, a campanha prioriza, né, os grupos de maior risco, né, por questões operacionais e logísticas e, né, e de estratégia, né, mas as pessoas fora desses grupos, elas podem e devem, quem sabe, procurar a rede particular, né, para também se imunizar e ajudar nesse processo todo, né, é isso. Eventualmente, se a pessoa tiver essa oportunidade, né, com certeza é uma vacina que pode ser feita, assim, é uma vacina segura, né, diferente de outras vacinas que a gente tem, né, disponíveis, que são vacinas que envolvem algum risco, assim, especialmente as vacinas de vírus vivo, né, que não podem ser aplicadas em algumas pessoas com algumas condições de saúde, e a vacina de influência, não, né, ela é uma vacina segura para todo mundo. E sobre a vacinação, a nossa repórter, Michele Todesgato, ela fez uma entrevista e traz mais detalhes sobre essa campanha, então, dá só uma olhada. No ano passado, 70 pessoas morreram por gripe em Santa Catarina, este é um dado da Secretaria de Estado da Saúde. E a atenção maior é para os idosos, já que eles são mais suscetíveis à doença. Sobre o assunto, eu converso com o médico Paulo César dos Santos Borges, que é geriatra e também professor universitário. Olá, doutor, obrigada pela disponibilidade em nos atender e esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Olá, Michele, é um prazer muito grande estar aqui para ajudar sobre algumas informações a respeito das gripes de inverno. Doutor, por que essa faixa etária é mais sensível às gripes e também é grupo de risco, né, para o novo coronavírus? Com o passar dos anos, os idosos, eles ficam mais sensíveis às doenças, por quê? Porque ele tem uma diminuição, uma queda do seu sistema imunológico, isso é fisiológico com envelhecimento. E essa queda no sistema imunológico faz com que ele fique mais vulnerável aos agressores. Como exemplo, os vírus danos resfriados comuns, inclusive do Covid. Outra coisa importante que a gente tem que considerar é que com o envelhecimento, eles apresentam mais doenças. Então, por exemplo, é muito comum os idosos terem mais de duas doenças. Hipertensão, diabetes, osteoporose, doenças que vão se acumulando e isso vai fazendo com que a gente chame os idosos de inflamados crônicos. E como eles têm muitas doenças, em terceiro lugar, eles têm que tomar muito remédio. Então, eles acabam tomando mais de quatro, cinco remédios. E a isso nós chamamos de polifarmácia. E essa polifarmácia, essas comorbidades, diminuição do sistema imunológico, faz com que eles fiquem com uma vulnerabilidade muito grande aos estressores. E quais seriam, doutor, as recomendações para essa faixa etária pensando em se evitar as doenças causadas pelo vírus da influenza? Fazer uma alimentação saudável, com frutas, verduras. Ingerir muito líquido. Isso é muito importante, ingerir líquido, porque o idoso, ele não gosta de ingerir líquido. E é importante isso para o sistema, de uma maneira geral, deles. E, em terceiro lugar, são as atividades físicas. Claro que agora, na fase do Covid, essas atividades físicas ficaram por um período em restrição, mas agora está liberado. Quer dizer, dar uma caminhada, ou seja, fazer qualquer tipo de atividade física e isso é importante para ativar o seu sistema imunológico também. E sobre a vacina, doutor, o que podemos destacar? É importante que o idoso se vacine. E essa vacinação, ela tem que ser anual. Por que anual? Porque a cada ano, os vírus que aparecem, eles podem ser de cepas diferentes. Então, tem um ano que pode ser H1N1, outro ano que pode ser H1N3, quer dizer, tem várias cepas. Então, por isso, a cada ano, os laboratórios, os cientistas, os pesquisadores, eles sabem qual o tipo de vírus que será mais provável e eles utilizam esse tipo de vacinação. Para encerrar, doutora, gostaria que o senhor fizesse, então, um alerta, uma prevenção do que é possível ser feito neste momento, onde o inverno se aproxima e com ele as gripes e também neste momento que a gente vive aí da pandemia do Covid-19. É o isolamento social, ou seja, ficar em casa, receber o mínimo de visita possível, só as visitas necessárias, não sair e manter aquelas medidas higiênicas, né? Que são lavar as mãos, higienizar as superfícies, utensílios com álcool gel e ficar mais restrito em casa, deixar com que as pessoas mais jovens façam o que for necessário para a sua sobrevivência. Mais uma vez, então, o reforço do ficar em casa, né, doutor? Principalmente para quem tem mais de 60 anos. Obrigada, doutor, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, Michelle. Eu quem agradeço. Voltamos ao estúdio, Rafaela. É, nós vimos aí, né, a recomendação do doutor Paulo César que essa vacina contra a gripe, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos de idade, seja feita todos os anos. Mas a gente ainda encontra alguma resistência, não é? Sim, tem muitas pessoas que têm ainda receio, né, de tomar a vacina, não só idosos, mas outras vacinas também, né, isso é uma questão que a gente vem enfrentando para várias vacinas. Mas essa vacina é uma vacina segura, como o doutor Aline falou, a indicação é acima de seis meses de idade, né, então crianças acima de seis meses já podem tomar, já podem ser imunizadas com a vacina contra a gripe. E é muito importante, né, até inclusive esse ano o Ministério da Saúde incluiu novos grupos também, né, durante a campanha, justamente para ampliar essa possibilidade, assim, das pessoas que estão na linha de frente, né, que estão no dia a dia, principalmente agora com a pandemia, para também ficarem protegidas, né, como foi o caso desse ano, que foram incluídos motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, né, e também adultos de 55 a 59 anos, porque até o ano passado era só para cima de 60, né, e esse ano, então, foi introduzido o grupo, então, de 55 a 59 anos. Sobre a resistência dessas pessoas, né, inclusive muitas alegam, ah, eu tomo vacina, daí eu fico com gripe, isso realmente ocorre ou não faz sentido? É isso, realmente a gente ouve muito, né, e muitas vezes essas histórias que se perpetuam, né, elas acabam fazendo com que as pessoas não busquem a vacinação ou não vejam a vacina como algo seguro, né, o que acontece é que a vacina da influência é uma vacina, o vírus é inativado, né, ou seja, a vacina não causa doença, né, pode acontecer de ter alguma reação local ali logo após a aplicação, né, isso é um efeito colateral que é previsto, mas a vacina da gripe não causa gripe, né, diferente, por exemplo, da vacina da febre amarela, que pode causar doença, doença febre amarela, doença psorotrópica, né, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, a vacina da gripe não causa, não causa doença, né, isso é muito importante que as pessoas entendam, né, o que muitas vezes acontece, como a vacina é aplicada nesse período de inverno, que é um período onde, habitualmente, né, como a gente colocou antes, a gente já está mais suscetível à infecção por outros vírus respiratórios, pode acontecer que no momento em que a pessoa aplique a vacina, ela esteja ali em um período de incubação de algum outro, né, quadro viral, e alguns dias depois da vacinação ela inicia com os sintomas daquele quadro, né, e atribua isso à vacina, né, mas não é, né, e aí as pessoas, né, muitas vezes, né, ficam com esse temor de que a vacina causa alguma doença mais grave, né, a gente, infelizmente, tem visto um movimento antivacinal que é crescente, né, não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, né, com risco de reintrodução de doenças, né, que já estavam, né, praticamente controladas, né, a gente viveu, ainda vive, né, o sarampo, né, uma doença que estava controlada aqui no Brasil, a gente voltou a ter casos, né, o risco de reintrodução da poliomielite também, né, pelo movimento antivacinal, porque as pessoas muitas vezes têm crenças errôneas, né, de que a vacina faz algum mal, né, eu costumo dizer que as vacinas, não só eu digo isso, né, muitos estudiosos no assunto dizem que as vacinas, elas mudaram a história da humanidade, né, muitas doenças deixaram de existir por conta da vacinação, né, Então, as vacinas fazem bem, elas não fazem mal, né, a população tem que ter essa ideia muito fácil. Tem que se conscientizar disso, né. Meninas, nós vamos fazer uma pequena pausa agora, na sequência, então, a gente volta com muito mais informações para você. Então, sai daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre a campanha de vacinação contra a gripe e também sobre o coronavírus. Eu gostaria de saber de vocês como é que se dá a transmissão do coronavírus e do vírus da gripe. Que há uma semelhança aí, né? Exatamente. Ambas essas infecções, tanto por coronavírus quanto pela influenza, como por outros tantos vírus respiratórios, a transmissão se dá através das gotículas, né. Então, a gente, enquanto fala ou tosse, espirra, né, solta no ambiente gotículas de saliva e se a gente está contaminado com esses vírus, essas gotículas de saliva vão ser carreadores do vírus. Então, pessoas que estão próximas podem se contaminar e também as superfícies ficam contaminadas, né. Então, a mesa onde eu trabalho, né, esse local onde eu estou aqui, ele fica contaminado. E se uma outra pessoa vem, entra em contato com essa superfície e aí o grande, o que dissemina, né, o contato, a gente encosta a mão nessa superfície e depois leva as mãos ao rosto, né. E aí pode se contaminar com aquele vírus que estava ali naquela superfície, né. Então, isso que a gente tem falado exaustivamente agora, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, é a importância da higienização das superfícies, da higienização das mãos, né, para evitar essa transmissão e a utilização das máscaras, né. Que, em princípio, o uso dessas máscaras de tecido, né, elas vão diminuir as gotículas que se espalham pelo ambiente, né. E aí vai diminuir a transmissão, reduz o risco de transmissão para uma outra pessoa que possa estar ali no mesmo ambiente. Lia, quer se acrescentar alguma coisa com relação à transmissão? Então, é assim, complementando também, né, a importância de também manter sempre os ambientes arejados, né, isso com a introdução do coronavírus fez lembrar também tudo que a gente já falou sempre, né, procurar higienizar as mãos, né, como a doutora falou, e deixar sempre os ambientes arejados, né. Agora, exatamente, isso, né, complementando ali, no inverno, por que que a gente tem mais casos das doenças respiratórias? Justamente porque a gente fica mais confinado habitualmente, né, a gente não abre tanto as janelas, a gente fica mais dentro dos ambientes mesmo, né, com uma menor circulação de ar, então, além do que esses vírus estão circulando mais nesse período, a gente fica mais confinado, né, e aí tem uma chance maior de contaminação por essas formas que a gente falou anteriormente. E, doutora Aline, o coronavírus, ele é muito mais contagioso que o influenza, certo? Então, a gente, logo que a pandemia, né, se instalou, a gente ainda estava conhecendo o vírus, a gente ainda está conhecendo o vírus, né, a gente tinha a ideia de que a taxa de transmissão, de infecção de uma pessoa para outra, era um pouquinho, um pouquinho acima do que o vírus da influenza, né, então, a ideia que a gente tinha é que, em média, uma pessoa infectada pelo coronavírus poderia infectar 2,7 pessoas, né, então, entre duas e três outras pessoas. Para a influenza, isso é um pouco, essa taxa é um pouquinho menor, né, e no decorrer da pandemia, a gente viu que essa taxa de transmissão pode ser muito maior, né, pode chegar a 5, né, em algumas situações, e por isso a importância dessas medidas de isolamento social, né, alguns modelos têm mostrado para a gente que quando a gente consegue implementar medidas de isolamento social eficazes, a gente diminui para perto de 1 essa taxa de transmissão. E, Lia, esse distanciamento social também é importante na questão da gripe, né, acaba também evitando que o vírus se espalhe mais rapidamente. Sim, é, então, justamente essas medidas, como eu falei, né, o coronavírus vai servir para todas as doenças respiratórias, até também gripe, sarampo, né, evitando as outras doenças também, né, que as medidas, como é uma doença respiratória, as medidas acabam sendo bem parecidas, né, então, é muito importante a gente sempre manter essas medidas de higiene e a vacinação. Agora, apesar do momento ser bastante complicado e a gente pedir, todo mundo pedir, né, por favor, fiquem em casa, quem puder, né, façam o distanciamento social, se isolem quando der, a gente vê muita gente já saindo de casa, né, como se tudo estivesse normal e a situação não está normal ainda, ou seja, requer ainda muito cuidado. Como é que vocês veem isso? É, a situação não está normal, né, e embora aqui no Estado a gente não esteja vivendo situações, né, tão dramáticas de mortalidade, especialmente, né, como a gente tem visto em alguns locais do país, aqui a gente, é um período de preocupação, sim, ainda, né, a expectativa é que nas próximas semanas o número de casos continue aumentando, né, e a taxa de ocupação de leitos de internação ou de leitos de UTI continue aumentando também, né, Então, a gente, essas medidas de isolamento, elas se mantêm necessárias, né, e até o momento são as únicas medidas que a gente tem para a prevenção, né, não temos medicamentos ou não temos vacina, né, então o que a gente tem de mais efetivo, né, são as medidas de distanciamento social. Infelizmente, né, ninguém, não está sendo fácil para ninguém, né, mas é o que a gente pode fazer nesse momento, tanto para a gente quanto pelas outras pessoas, né. Com relação aos sintomas, Lia, a que sinais as pessoas devem ficar atentas e, principalmente, como diferenciar, né, o sintoma da gripe, do sintoma do coronavírus, que muitas vezes se assemelham? Bom, para a gripe, né, os sintomas são bem próximos, bem parecidos, né, mas, assim, é importante sempre observar se a pessoa tem dificuldade para respirar, né, essa dificuldade respiratória é o agravante, né, então a febre, uma febre, um desconforto, uma tosse, a gente consegue segurar, né, mas quando vai para a dificuldade respiratória, então a pessoa tem que procurar um atendimento médico, uma unidade de saúde, um serviço médico para ver essa condição, principalmente as pessoas que já são imunodeprimidas, né, ou pela idade, ou por alguma doença, né, É, exatamente, é, assim, o quadro clínico não vai diferenciar, né, a gente não tem como olhar para um paciente que está tendo tosse, está tendo febre, dor de garganta e dizer se aquilo ali é coronavírus, se é influenza, se é um outro vírus, né, adenovírus para influenza, né, que são outros vírus muito comuns. Então, o que vai dizer para a gente a etiologia, né, daquele, daquela virose, né, vamos dizer dessa forma, né, são infecções virais, né, às vezes as pessoas banalizam esse tema virose, né, mas são, são, é disso que estamos falando, né, então o que vai dizer qual agente etiológico está causando são os exames laboratoriais, né, nem o médico mais experiente consegue olhar para um paciente com esses sintomas respiratórios e garantir, né, qual, qual é a etiologia, né, então é importante isso que a Lia colocou, é, a grande maioria dos quadros vão ser mais brandos, né, e vale para todos os agentes, né, mas muitas vezes a pessoa pode começar a desenvolver sintomas mais graves, né, como desconforto respiratório, essa dificuldade para respirar, um aperto no, uma, uma sensação de, de opressão, né, de, de dificuldade para, para, para respirar mesmo, e aí, né, é importante que a pessoa busque o atendimento médico para ser avaliada, né, para descartar que aquilo ali seja um quadro mais grave, né, ou então se ela está iniciando um quadro mais grave, que ela consiga, é, receber as medidas de suporte o mais rapidamente possível. E a perceberam alguns sinais de gripe, é, toma algum medicamento, não toma, não se automedique, qual é a orientação, Lia? Bom, orientação, é, se, se, febre tem que ser, é, né, combatida, né, então, assim, o antitérmico, né, no caso de febre, e hidratação, sempre se hidratar bastante, isso é muito importante, que no inverno a gente acaba esquecendo um pouco de, de tomar água, né, então a hidratação e a, as medidas de higiene, né. Uma boa alimentação também ajuda nesse processo todo? Sim, sim, uma boa alimentação, sem dúvida, né. Doutora Aline, gostaria de complementar com mais alguma informação? Exatamente, né, essas medidas gerais de prevenção de, de, de doença, essas são válidas, né, são sempre válidas, né, então, alimentação adequada, evitar excesso de gordura, açúcar, né, evitar a ingestão abusiva de álcool, né, isso, isso é importante para a prevenção de, de, né, uma série de doenças. E se a pessoa começa a apresentar algum sintoma, né, então, a recomendação é que, né, sintomas mais leves, assim, ah, uma dor no corpo, um pouquinho de dor de cabeça, né, isso aí ela, ela, todo mundo já passou por isso, né, e, e, e conseguem perceber que, ah, esse sintoma, eu, eu consigo, eu consigo observar ele em casa. Agora, na presença de algum outro sintoma, ou algum sinal de alerta, né, uma febre que persiste, né, mais de três dias continua apresentando febre, né, especialmente esse, esse desconforto, essa dificuldade para respirar, né, a gente precisa prestar atenção nos idosos e nas crianças, né, que muitas vezes não conseguem referir isso, né, então, as crianças podem apresentar, o lábio pode ficar roxinho, muitas vezes, né, a dificuldade de, de respirar pode, pode se manifestar com um, a gente chama o batimento de asa nasal, né, o, o narizinho da criança, a criança expande o nariz ali, tentando respirar, né, como se estivesse tentando jogar mais ar para dentro, né, ou, o idoso, muitas vezes, essa dificuldade respiratória pode se manifestar com uma confusão, né, ele fica mais sonolento, não, não responde adequadamente quando a gente, né, faz algum estímulo ou conversa com ele, né, então esses são, são sinais e sintomas que indicam gravidade, né, e precisa de uma, de uma avaliação numa unidade de pronto atendimento ou numa, né, uma unidade básica de saúde, né, é importante que o paciente seja avaliado, sim. Nosso tempo, infelizmente, está terminando, Lia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um alerta aí para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Sim, então, assim, a campanha continua até dia 5 de junho, né, então, assim, quem faz parte dos grupos prioritários, então, vá até uma unidade de saúde, verifique no seu município qual é a estratégia que está sendo utilizada, né, porque hoje cada município está se organizando de alguma forma, então procure a unidade de saúde se vacina, a vacina é a prevenção. Doutora Aline, só para a gente encerrar, qual o seu alerta, a sua orientação, então, para os nossos telespectadores? Isso, então, em relação, né, especificamente a esse período crítico que a gente, que a gente vive, né, vamos, vamos seguir as medidas de distanciamento, né, elas ainda são as medidas mais importantes e as mais efetivas que a gente tem para impedir a disseminação, né, a gente ainda conhece muito pouco sobre, sobre essa doença, né, a gente aprende todo dia em relação ao coronavírus, e, né, a gente pode, tudo que a gente está fazendo nesse momento, né, depois, quando esse momento acabar, a gente, né, olhar para trás e se deu tudo certo, a gente, né, ah, talvez a gente tenha feito demais e não fosse necessário tantas medidas, né, tanto cuidado, mas se as coisas não evoluírem tão bem, né, e a gente começar, especialmente ter um aumento do número de mortos, né, que a gente já tem visto aí em outros locais do país, né, vai, a gente vai ter a sensação de que a gente deixou de fazer o que poderia ter feito, né, então, a recomendação é, se possível, fique em casa, só saia de casa porque for extremamente necessário, né, cuide de si e cuide dos outros, né, com essas medidas. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Nossa Saúde, um bom trabalho para vocês. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje, lembrando, se você tiver alguma sugestão de pauta, de entrevista, pode mandar para o nosso e-mail, o endereço aparece aí na sua tela. Até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho